Música Bem, estamos de volta com você nesse momento, vamos orar hoje pela Socorro Duarte, pela sua família, libertação, salvação, Maria, uma situação que ela não consegue agir nos caminhos do Senhor, querida, você é de Salvador, na Bahia, com certeza, uma igreja evangélica, que você possa estar, se firme na palavra de Deus, aqui na Boas Novas, que é uma igreja também, mas se firme também numa igreja, temos uma igreja que você pode estar com pessoas, para te ajudarem, sabe que eu me congrego também, faço parte de uma igreja, onde eu também recebo de Deus, e nós precisamos disso, querida, essa força que Deus nos dá, quando nós estamos com o corpo, o corpo fortalece o outro, vida, então você não vai ficar isolada não, o inimigo quer que você fique dizendo, eu não consigo firmar, eu sou fraca, você vai levantar, porque Deus te levanta a cada momento que você cai, mas Ele quer que você se firme nele, na casa dele, tá bom? Nós somos a igreja Assembleia de Deus, você pode procurar uma na sua cidade, aí, Salvador, eu sei que tem muitas e o Senhor vai te abençoar e te honrar por você ter ido para a casa dele, então vá, tá bom? Siga essa palavra que eu estou lhe dando, tá bom, querida? Vamos orar pelo, eu não sei o nome todo aqui, mas eu acho que é Alencar, São Luís do Amaranhão, pela vida, seu relacionamento familiar, pelos seus irmãos, Maria Tavares, por uma porta de emprego, condições financeiras, Lidiane, pela sua família e ministério, Maria José, pela sua saúde, socorro pelo seu filho que está afastado, Ana Célia, pelo programa, por ter ajudado, está auxiliada todo dia, Deus te abençoe, querida, Cláudio, de Porto Velho, pela esposa que está com muita febre, vamos orar por ela, Valdete, pelo seu filho, vamos orar também pela Nilce, para estar passando por lutas espirituais, Juscelino, se encontra enfermo, Juscelino também, o outro Juscelino, pelo seu corpo, está com muita luta, muita dor, mas nós vamos orar que o Senhor venha libertar você, meu irmão, vá para a casa do Senhor, na casa do Senhor, na igreja, a unção e a poder, eu prego isso, irmãos, nós não podemos ficar isolados em casa, casa, casa não é igreja, e boas novas, entra nas casas, para te desafiar, para você ser fiel a Deus, mas sempre parte de uma igreja, nós aqui, eu faço parte de uma igreja, igreja evangélica, assembleia de Deus, aonde eu me congrego, então, congregue, meu irmão, vá para a casa do Senhor, porque Deus te quer lá, a Rejane, pela vida espiritual, Ângela, pelo seu filho Maicon, pelo Douglas, Sueli, do Rio de Janeiro, bota de emprego, vamos orar também pela Maria de Lourdes, pela sua saúde, Andréia, uma causa judicial, a oração pela Erotides, também, que está muito enfermo, Elisângela, saiu de casa, está com outra pessoa, e ela pede pelo seu marido, que fez isso, Celso, pela família, Carlos, está de oração, Raimundo, de Oliveira, está de oração, por um problema também, de saúde, Leila, Lélia, pelo seu irmão, Gilena, pelo filho, Carla, Regina Célia, Lopes, Maria Mercê, Valdecir, Maria Auxiliadora, Luzinete Barros, Chirley, Gessi, Maria do Perpétuo Socorro, Alessandra, aqui de Manaus, também, Marilene, de Manaus, Marinalva, de Belém, do Pará, João Pereira, aqui ele pede oração, também, Emanuel Araújo, Odete Chaves e Gessi, está certo, e precisa de ajuda, nós vamos orar por todos que estão aqui mencionados, me perdoa que não tive tempo de mencionar o teu pedido, mas o teu nome, eu fiquei aqui colocado, mas não é tanta pessoa ouvir o que você precisa, Deus é ouvir o que você precisa, é para Ele que interessa saber a tua dor, e Ele sabe, e é para Ele que a gente vai agora, Senhor Jesus, nós entramos na tua presença, somos fracos, miseráveis, pobres, cegos e nus, carentes e dependentes da tua misericórdia, carentes e dependentes da tua graça, do teu amor, do teu favor, Senhor, de tudo que tu és e tudo que tens, nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que seja liberado o poder, cura, libertação, sobre a vida de cada um aqui mencionado, Senhor, que tu venhas com poder, curando, libertando, agindo, transformando, fazendo milagre que só tu pode, essa palavra diz, operando eu, quem impedirá o meu agir, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Deus, oh Senhor, tu és Deus, e em ti, Senhor, a solução, em ti a verdade, em ti, Senhor, a cura, oh Senhor, nós clamamos por ti hoje, e pedimos no teu santo nome, que tu venha encontrar cada pessoa aqui mencionada, cada homem, cada mulher, cada mãe, cada pai, cada avó, cada tio, cada parente, cada esposa, cada esposo, cada filho, cada pessoa aqui, com a sua dor, com a sua causa, que tu venhas, Senhor, amparar, olhar, responder, lutar, agir com poder, a favor de cada um aqui, quem te espera, Senhor, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, firma os passos, firma a vida, firma o coração, firma a fé, liberta o cativo, abre portas financeiras, abre portas judiciais, advoca causas complicadas, porque tu és Deus do impossível, nós colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, 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 creia, tudo é possível, quando você crê, quando você acredita, que Deus está agindo, e Ele pode, amém, fique na paz, esse Deus, na graça dEle, no amor dEle, e até nosso próximo programa, se Deus permitir, estaremos juntos, fique na paz. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.